Fala galera, tudo bem com vocês? Quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que eu sempre faço sorteios aqui no meu canal Já fiz sorteio de conga, de baquetas, bag pra baquetas, fiz sorteio de pele, pandeiro, guira Ah cara, eu já fiz muito sorteio, muito sorteio mesmo Mas no vídeo de hoje, quem tá sendo sorteado sou eu, tá gente? Então eu tô aqui pra agradecer do fundo do meu coração a um grande parceiro, um grande irmão, irmão Ao meu amigo Luciano, o Luciano me presenteou com esse bongô, olha que coisa linda gente Esse é um bongô LP Galaxy, pela minha experiência em instrumentos Eu acredito que esse bongô tenha mais de 30 anos, esse bongô ele não tem assinatura Sempre quando a gente compra, principalmente hoje, né? Tô falando hoje A gente compra um bongô, uma conga, ela vem com assinatura Esse aqui ele não tem assinatura, tá só aqui na logo dele, assim, o LP Galaxy Não tem assinatura de ninguém Então eu acredito que esse bongô tenha mais de 30 anos Qualquer hora que você precisar de mim, pode contar com seu irmão Antônio China Que eu vou tá aqui pronto pra te ajudar, cara Muito obrigado, muito obrigado pelo bongô Eu vou liberar alguns vídeos depois, tocando esse bongô, gente Cara, top, show de bola, não tem o que falar, é só olhar e adorar Caramba, é muito top, muito top, obrigado Luciano, obrigado mesmo Gente, o valor de um bongô desse chega a 2 mil reais Então, cara, você dá um presente, assim, nesse valor Você tem que admirar bastante uma pessoa, né? Você tem que considerar bastante essa pessoa Porque não é fácil, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém Mas, cara, esse é um presente, possa falar que é do fundo do coração mesmo Então, muito obrigado, meu amigo Luciano Tamo junto sempre, cara Deus te abençoe, velho, Deus te abençoe Então é isso, galera, eu vou liberar alguns vídeos com esse bongô depois Pra você sacar o som dessa maravilha aqui Obrigado, Deus abençoe a todos vocês aí E tamo junto sempre Se você não estiver inscrito no canal, se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo Ativa o sininho aí Se puder, dá um legalzinho Porque contribui muito com o nosso canal Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu Tchau